Depois, se você acessar as orações, eu te encontro com as pessoas, eu estou parado, vem! Ainda junto! Continuos que palavras não podem me explicar Quem me levou, Pai, as minhas intercessões Quando abre os teus joelhos, eu venho a ser uma só Ele ouve os gemidos do meu coração Quantas vezes pode dizer-nos a ti, confesso, não dá pra viver Sentir a tua presença, eu sei Sonhando dependente, se eu morro transparente Sou de novo aqui, e quero ver o meu poder Ainda é Que eu te vi, se a luz eu tenha que chorar Eu te atingar, te servirei, porque escorri do meu cará Sou de novo aqui, e quero ver o meu poder E a minha fé, que não consigo ver mais Amém. 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 Graças a Deus. Cumprimento a igreja e a paz do Senhor Jesus. Quem pôde sentir a presença do Senhor? Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando ela falou ali sobre a questão de desviar, me veio aqui uma palavra que está no Evangelho de João. Está vendo o capítulo 6, versículo 60, a seguir. Quando alguns discípulos começaram a abandonar Jesus. E eles reclamavam que a pregação de Jesus era uma pregação muito... Quem lembra? Muito dura. E eles diziam assim, quem pode suportar esse discurso, essa pregação? E aí começaram a sair um, outro, e foram saindo. E aí os discípulos reclamavam de Jesus, tipo dizendo, dá uma amenizada, dá uma aliviada, não aperta tanto. Sabe o que Jesus disse? Vocês também querem ir embora? E aí Pedro, ele tomou a palavra e disse, Senhor, para quem nós iremos, se somente o Senhor é que tem palavras de vida eterna? Glória a Deus. Então, meu irmão, por mais difícil que esteja a vida do irmão, da irmã, por mais problemas que você esteja enfrentando, enfrentando, por mais coisas que às vezes você não goste. Porque nem... A gente não gosta de tudo. Tem coisas que a gente não gosta, tem coisas que a gente quase não suporta, não admite. Mas, irmãos, para quem nós iremos? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O fundador do budismo morreu e está sepultado. O fundador do espiritismo, Allan Kardec, morreu e está sepultado. E todos os fundadores de religiões, do islã, Malmé, morreu e está sepultado. O único que morreu e ressuscitou foi Jesus. Não dá para sair da praia.